Olá rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio do Hendrick no nosso rumo ao estrelato Speed. É um episódio, uma temporada. Simples assim. Estamos indo agora para o nosso terceiro clube. O garoto estreou no Palmeiras, jogou 38 partidas, fez 18 gols, 0 assistências. No Everton, 15 jogos disputados, 8 gols, uma média de mais de meio por partida. E até agora ele não chegou na seleção. Ele já completa seus 17, quase 18 anos, subiu para 75 em overall e tem como ponto principal a velocidade 86. Se liga na oferta que apareceu agora para jogar na La Liga pelo time do Valencia. 5 milhões anuais é o salário proposto para ele por um ano apenas de contrato. E se liga no time, cara. Dá para a gente ser titular absoluto ou pelo menos brigar, né? Que os dois centroavantes aqui, o Max Gomes e o Marcos André, tem overall acima do nosso. Fechamos então, hein? O Valencia tem 4 estrelas. Assim como o Everton tinha, a gente não consegue até o momento vaga em um time 4,5 a 5 estrelas. A gente precisa evoluir muito o overall para eles nos darem alguma chance. O Valencia está na Europa League, na La Liga, é claro, e também na Copa do Rei. Anúncio do melhor jogador do mundo, se liga quem levou, véi. Que doideira, bola de ouro. Se liga só, cara. A estreia do Hendrick com a camisa do Valencia é na Europa League, no nosso grupo contra a Juventus de Turim. Pedreira, né, véi? A gente vai jogar os principais jogos, é claro, e vamos torcer para o time chegar em uma final. Para a gente disputar e tentar conquistar um título, já que contra na temporada pelo Everton, a gente não ganhou nada. Só no Palmeiras mesmo. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. E vem que vem que tem mais um episódio do Puma, o Estrelato Speed. Já vamos disparar, pede o lançamento nas costas do quadrado, o bolão para o Hendrick, invadiu a área, vem trazendo, bateu para o gol, Chesney defende. Outra do Valencia, vamos pedir um toque de calcanhar, ele meteu na boa, Hendrick, solta a poupa. É gol do Valencia, o primeiro do moleque no futebol espanhol e jogando uma competição europeia, né? A Europa League, boa Hendrick, soltou o bambu para cima da Juve. Terminando a partida, pode ter mais um lance. Moleque vem, acompanha a jogada, toca, vai quadrado, dá espaço para correr, o Hendrick só vem, limpou. Opa! Eu queria um pênalti, mas não deu tempo de chegar. A gente tem uma falta ali muito próxima à grande área. Pode ser um levantamento no capricho, né? O Hendrick é baixinho, mas a gente pode antecipar e ir com o pé mesmo. Bola no segundo pau, vai sobrando ainda com o Valencia. Boa, vai, capricha a Hendrick, trouxe ela, olhou, tem mais gente na frente, limpou mais um, falta nele. Era pênalti, era pênalti e o juiz não deu. Seguiu o lance, Hendrick recebe para finalizar. Finalizar, é desarmado, mas está lá, véi. Vencermos, estreia, vitória com gol desse garoto, o melhor em campo. Devido ao overall do Hendrick, vários jogos a gente não está nem sendo escalado, né? Vamos evoluindo. Olha só, ele está aí com quatro pontos junto ao Valencia, o Young Boys também, a Juve e o Hibernian são os times do nosso grupo. E agora sim, Hendrick, 76 em overall, subimos, ele tem cinco jogos, três gols nessa temporada. Terminou a fase de grupos da Europa League, o Valencia perde em casa da Juve, mas a gente se classifica aí com 11 pontos. E olha só os outros times nos demais grupos, algumas surpresas, outras coisas aí bem insanas acontecendo na Europa League. Já na La Liga, 16 rodadas, o Valencia chegou a liderar, mas agora está em decadência de espencando na tabela. É o nono colocado, o time tem 26 pontos, o Hendrick até o momento média de meio gol por partida, 14 jogos, 7 marcados. Janela abriu e o Valencia está querendo renovar o nosso contrato, já que é apenas um ano, mas é claro, a gente não vai renovar. E o Hendrick segue de fora de vários jogos devido ao nosso overall, vamos tentar ir para grandes clubes, mas ele precisa subir o quanto antes. Já está indo para 18 anos de idade agora. Jogo contra o Barcelona, segundo tempo agora, o Hendrick saiu do banco de reservas, partida está 0x0. Vamos ver se a gente consegue uma mitada contra um dos, se não o melhor time da Espanha. Só perde, só perde, vamos lá time. O KC ficou ali longe, De Jong tentou, tabelinha acontece, o Hendrick ia fazer o gol, mas o camisa 30 estava impedido. Sabemos da importância de vencer o Barcelona, chama a atenção de um dos melhores times do mundo. Bola lançada ali, não foi na boa, mas o Hendrick não desiste. O Hendrick recupera ainda o Valencia, bola para ele, capricha garoto, Hendrick. Gol do Valencia, é do garoto, Hendrick. O sonho de criança sendo realizado, jogar contra o Barcelona e fazer um gol é espetacular, não tem preço. 30 segundos para o fim, bora pedir essa... Nossa, mano do céu, deu uma pedrada na nossa canela. Dava para ter dominado melhor também, né, Hendrick? Acaba o jogo 1x0, o moleque decide e olha só, contra o Barcelona. As rodadas vão passando, o Valencia está no G8, dando uma vaga para a próxima Europa League. A gente está na atual e o Hendrick está subindo, 77 em over, 10 gols em 21 jogos. Quarta de final da Europa League, primeiro jogo 0x0 contra o Leeds United, segundo o Hendrick entrando também no segundo tempo. Vamos tentar decidir, está 0x0 por enquanto o jogo indo para os pênaltis. Tem bola solta, vamos lá moleque, em busca de eu, primeiro título no futebol europeu, soltou a pancada, sensacional goleiro do Leeds. Que defesa monstruosa. O Hendrick já mostrou que não está para brincadeira, aí tem cruzamento, o garoto subiu sozinho no travessão. Espetacular! Vem bola sobrando para o Valencia, com o Hendrick em campo. É uma nova atmosfera, é um outro time. Lá vai o moleque, penteou para lá, tentou trazer para cá o Roca, foi bem, foi bem demais. Vai disparando o Valencia, hein? Pode ser um bom contra-ataque, Hendrick pede. E agora, agora garoto, agora garoto, que liberdade é essa! Gol do Valencia de Hendrick! O moleque brilhando na Europa League! Decidiu na La Liga contra o Barça, está jogando bem, mas ainda segue sendo questionado. Vários e vários jogos, ou a gente não joga, ou o treinador nos coloca no banco, como foi o caso desse. Tem mais jogada, vamos acompanhar a Hendrick. Vai moleque, solta essa, vem para dentro da área, limpa. O 360 seria o terror, seria o Puskas desse ano, pode anotar, hein? A gente vai fazer um desses Puskas na carreira dele. Ih, ganhou o presentinho, ganhou para o baile, vai, limpa, caiu, pediu o penalti, juiz, deu vantagem, é do Valencia! É gol de Max Gomes, 2x0! Vinde papo, o melhor em campo está aí para vocês verem, um gol e uma assistência, o mito. Será que na próxima temporada a gente consegue um time gigante do futebol europeu? Se na Europa League está bom, na La Liga a gente venceu o Elche, e estamos na sétima posição no momento Europa League, mas dá para sonhar, sim senhor, por uma Champions, que é o G4. Depois de decidir nas quartas de final, estamos na semi, dessa vez, né? O treinador finalmente coloca o Hendrick como titular no segundo jogo, já que o primeiro a gente não atuou e ficou 2x2. Caramba, mano, deve ter sido um jogaço. Bora no segundo tempo, segue 0x0, o Hendrick mete essa, recebe de volta! Que sapatado, o nosso chute está evoluindo muito. Só domina e vai, dá o tapa, é para chegar, rola essa para o pai, bateu para fora! Poderia ter tocado de calcanhar para o Hendrick. Segue 0x0, segue o drama para o Valencia. Minutos finais de jogo, o Hendrick está na área, bola no primeiro, o pau passou, sobrou o guardou! Gol do Valencia! Gol de José Gaia, camisa 14. Para matar agora, hein, a Roma está total no ataque, Hendrick recebe em velocidade, vai sair sozinho, olhou, bateu, guardou, sai para o abraço! Gol do Valencia de Hendrick! Speed Hendrick, como está sendo conhecido aqui no futebol espanhol. Olha que arrancada monstruosa! É verdade que a Roma já estava com o zagueiro lá na frente, mas o Hendrick botou ali, ninguém chegou sequer perto. Coitadinho do camisa 42. Estamos na decisão, rapaziada! Fim de jogo 2x0 para o Valencia! Decisão da Europa League é contra o Liverpool, falta uma rodada na La Liga, 63 pontos, cara! É só vencer e secar os caras ali da frente, podemos terminar no G4 no lugar do Atlético de Madrid. Será que dá bom? Será um título histórico, a gente está ciente. O time deles é muito maior em overall, mas o Valencia tem Hendrick. Vamos lá, rapaziada! Jogo único, final da Europa League, depois decisão na La Liga! A temporada do Hendrick pode ser maravilhosa ou pode ser horrorosa, dependendo dos resultados. Tem bola sobrando o Hendrick, preparou o canudo! Bota o goleiro para trabalhar! Deu ruim, hein? Deu ruim! 41 minutos, Darwin Nunes, 1x0 para o Liverpool! Olha só, cavadinho do camisa 10, ele matou na caixa ali e já soltou na colocada. Bola de categoria. Ele bota na velocidade, vamos! Chega, garoto! Chega, vai na linha de fundo, tenta achar espaço, segurou, olhou, brecou, mandou, cruzamento, bola no travessão! Arnold corta, o Valencia vem para o tudo ou nada na segunda etapa. Aí o Hendrick, comi mosca, mas ganhamos falta. Matida curta, Hendrick está na área, cruzamento não é para a gente! E o goleiro dá um tapa nela, atira o do Cachileiro. Vamos, time, vamos! Domina a Hendrick, toca! Aí o Valencia desce, o Hendrick passa a bola, é para quem? É na ponta esquerda, cruzamento fechado, olha o gol contra o Militão! Passou triscando, irmão! Pode ser agora, olha o Hendrick tentando espaço, tocou ela, vamos pedir! 6 minutos de acréscimo, encara, encara, garoto! Bota na frente, capricha nesse chute, perdeu! Bateu feio demais, Hendrick! Tudo ou nada, tudo ou nada, ele arranca, ele vem chegando, o Militão está ali no páreo, prepara essa Hendrick, tenta o toque, na boa, passou, pediu de volta, ele bate para o gol, ele não toca, a gente estava sozinho, mano! Vai ter mais um ataque para tentar o gol do empate! E o nosso goleiro veio aqui para a área, olha só que maneiro! Será que ela vem no capricho? Meteu ali de fora, não entendi nada! Eles fizeram o nosso goleiro ir lá para a grande área para sair a bola curta, irmão! O Liverpool vence a Europa League, a gente fica na saudade, zero títulos na Europa até agora! Último jogo da temporada, seguimos no banco de reservas, Valencia vai vencendo Sevilha por 1x0, e a gente pode estar conseguindo uma vaga na Champions! E olha só o garoto, chegamos agora aos 72 minutos, ele entrou, vem bola chegando, não deu para chutar, a gente escolheu um uniforme muito parecido com o do Sevilha, solta essa bola, boa moleque, acompanha a jogada, tem mais! Calcaia Maroto, limpou caneta no elástico, golaço! Aço, aço! Gol! Valencia! Hendrik! Hendrik! Um cortezinho com caneta dentro da área, meia lua quase, bate lá na trave na rede, o moleque explode, a torcida do Valencia! E vai ter mais um ataque, vai ter mais uma bola, seisão de acréscimo, ele pede, ele recebe, vai, invade a área, solta a pancada ali, sem ângulo, a gente chutou por chutar mesmo, fim de temporada para o Hendrik, jogamos muito mais jogos do que com a camisa do Everton, era meia temporada, é verdade, agora no Valencia uma completa. E olha como ficou a temporada, em quinta posição, o Atlético de Madrid venceu, a gente ficou a uma posição de Clássico Altime para a Champions, e fomos vice-campeões da Europa League. Barcelona venceu, mas a Real Sociedad fez uma campanha espetacular, e o Hendrik não ficou na seleção da La Liga. Foi convocado, hein? Hendrik pela primeira vez, convocado para a seleção brasileira. Na Europa League, ele foi o terceiro artilheiro com seis gols, um golzinho do artilheiro David, e o Federico Chiesa da Juve. Dá para ver que o nosso forte realmente são as competições de mata-mata, mas na La Liga ele foi muito bem também, terceiro na artilharia com 13 gols, o melhor do time. Copa do Rei a gente mal jogou, e saca só então, 37 jogos, 19 gols, melhor que lá no Palmeiras, e é claro, mais gols do que com a camisa do Everton, inclusive uma média novamente superior a meio gol por partida, e ele fez também a primeira assistência da carreira. Qual será o próximo time do garoto Hendrik? Comenta aí, qual será o clube que vai querer levar esse craque, futuro grande craque, ou será um cara mediano? A gente vai saber ao fim dessa série. Tamo junto, e até a próxima! tchau. Tchau. Obrigado.